Eu cresci numa família de grandes empresários da agroindústria colombiana. Desde muito jovem, sabia com clareza que nunca trabalharia para ninguém. Nunca iria cumprir o horário nem as ordens de ninguém. Que nunca seria empregado de ninguém. E que, como meu pai e a minha família, iria construir grandes empresas. Iria construir um grande sucesso financeiro. E empresarial. Eu cresci numa família nuclear. Com exemplo de amor, fraternidade entre o meu pai e a minha mãe. E deles com relação aos filhos. Numa família onde sempre houve tempo e dinheiro para desfrutar o mundo próspero e abundante em que vivíamos. E desde muito jovem, uma das minhas primeiras inspirações foi um livro que se chama Minha Vida, Minha Genealogia e Meu Povo. Escrito por Julian Koch Escobar. Ex-tabelião na Colômbia. Ex-procurador na Colômbia, candidato à presidência da Colômbia há muitas décadas. Tio do meu pai. Um grande advogado. E nesse livro, ele conta a história da chegada da família Koch em meados de... no final de 1800. A chegada de um engenheiro de mineração. William Koch Williamson. Dono de uma das grandes empresas de ouro da Inglaterra e, posteriormente, da Colômbia. A Companhia Liverpool. Ele se transforma em um dos grandes empresários colombianos e seus descendentes em grandes empresários do ouro, governadores de Estado. Dois deles. Um filho e um neto. Meus ancestrais. E depois veio o meu avô. Um grande empresário de criação de gado na Colômbia. E meu pai. Médico de profissão. Um apaixonado pela carreira. Um filantropo da medicina. Minha mãe. Bacteriologista. Microbiologista. Uma mãe e esposa exemplar. Meu irmão, Juan Esteban. Prata no negócio. Terminando a faculdade de odontologia. Mas desde muito jovem, o exemplo que tive dos meus pais. O exemplo que tive dos meus ancestrais. Me inspirava. E assim como eles, queria ser lembrado pelas minhas futuras gerações. Me inspirava, assim como eles, a transcender na sociedade do meu país. Alcançar sucesso empresarial e financeiro. Honestamente. E por isso, desde muito jovem, comecei a empreender. Com o apoio. E a visão dos meus pais. Quem sempre, desde que eu era uma criança pequena. Um dos meus primeiros presentes de Natal, foi uma vaca leiteira. Me desafiaram para ver quanto empreendimento eu queria desenvolver. Aos 17 anos, eu estava estudando em um dos colégios mais caros e de mais prestígio da cidade de Medellín. Naquele momento, eu tinha galpões de criação de frango. Tinha uma leiteria. E tinha uma criação de Yorkshire Terrier, de Yorks. Mas, além disso, tinha formado uma rede de venda de chiclete dentro do colégio todo. E isso já tinha há quatro anos. Continuamente, os professores me atacavam, argumentando que eu estava transformando o colégio em um mercado persa. E que isso não era permitido. E nisso, finalizando o ano letivo, arrebentaram meu armário, onde eu guardava meus chicletes para distribuir. E a diretora me disse, estamos fartos, estamos cansados de você não obedecer as ordens, de você nos desobedecer. Estamos há quatro anos dizendo que o que você faz não é permitido. Está bem, professora, eu não vou voltar a fazer. Mas me devolve a mercadoria. Isso a gente vai doar, porque você não entende as normas que lhe explicamos durante esses anos. Como vão doar? Isso é meu. Não, já é uma decisão. Então vocês vão me roubar. Está me chamando de ladra? Se a carapuça serviu. Está me chamando de ladra? Se não me devolver, isso é um roubo. Me expulsou do colégio. Naquele momento, eu era um estudante exemplar de empreendedorismo no Colégio Montessori, onde eu estudava. Os colegas ficavam impressionados de como um jovem de 17 anos. Tinha tantos empreendimentos e tinha esse ímpeto empresarial. Mas por essa vontade de empreender, me expulsaram do colégio. Que mensagem transmitiram para os meus coleguinhas? Empreender é ruim. Seja obediente. Abaixe a cabeça. Siga as ordens. Não empreenda. Terminei outro colégio. Continuei com os meus pequenos negócios. expandindo. E chega um momento decisivo na minha vida, quando eu tinha que decidir o que eu ia estudar. Então, a família da minha mãe, alguns amigos da família, alguns conhecidos, me diziam, estude administração de empresas. Vai estudar negócios internacionais. Estude agronomia. Estude alguma dessas coisas para administrar a empresa do seu pai. E eu via que meu pai é médico de profissão. Médico de profissão, mas tem uma empresa com mais de 400 funcionários, entre os quais tem engenheiros, agrônomos, engenheiros, administradores, engenheiros agrônomos, negociadores internacionais, advogados, contadores, técnicos, tecnólogos e trabalhadores do campo. E então não me parecia lógico. Por que se eu quisesse ter uma grande empresa como a que o meu pai tinha construído, sendo médico, eu teria que aprender em uma universidade onde quem ia me ensinar não tinha uma empresa que chegasse sequer aos pés da que o meu pai tinha construído. meu pai tinha tido um centro médico. Eu decidi estudar medicina com a visão de construir uma empresa médica. Com a visão de construir uma empresa médica. E fora disso, o que encontrei na medicina? Uma educação bastante coerente. Porque o médico que te ensina a operar sabe operar. Quem te ensina a tratar os olhos, o oftalmologista sabe tratar os olhos. E o otorpedista que te ensina a otorpedia sabe tratar uma fratura. Bastante coerente. Eu gostava disso. Sempre gostei do fato de ser ensinado por alguém que não fosse um teórico. ser uma pessoa com resultados não servem para mim nem creio nos teóricos, faladores de... que nunca construirão nada na vida. Acredito nas pessoas que ensinam coisas que já fizeram. Eu comecei a estudar medicina. Era um estudante bastante atípico. E nisso eu conheci um casal. um casal de diretores da universidade. Sérgio Castro, médico especialista em farmacodependência. Diretor de práticas da faculdade onde eu estudava. Especialista trabalhava em outras instituições com a questão de farmacodependência. Lina Gonzalez, diretora do Fundo Editorial de Livros de Medicina e Pesquisa Médica mais importante do país. diretora de ciências básicas da universidade onde eu estudava. Ou seja, a faculdade de medicina. E este casal um dia me liga e diz, Andrés, temos um negócio. Mais especificamente, foi o Sérgio que me ligou. A secretária do Sérgio disse para ele, olha esse jovem, porque Sérgio não era meu professor. Ele fazia parte da direção da universidade. Esse jovem, Andrés Koch, a secretária dizendo para ele, ela me conhecia um pouco porque o reitor da faculdade tinha sido professor do meu pai, de cirurgia, havia 40 anos. Desde a época em que meu pai estudava medicina, ele já era um grande empresário, desde que era estudante. E nesse momento, a secretária diz para ele, fale com esse jovem. Esse jovem é filho de um empresário muito grande. O pai dele é médico. Esse jovem é muito empreendedor. Fala com ele. Então, falaram comigo. E falaram sobre este projeto. Eu nunca na minha vida tinha ouvido falar de marketing em rede, da Emoy, nem dos seus produtos, nem dessas estruturas empresariais. Para mim, era algo totalmente novo e totalmente diferente da empresa tradicional. Os nossos pais, assim como Juan Fernando Koch, diamante da minha organização, que está ali de camisa amarela, e eu, essa fazenda, Fazenda Ucrânia, foi criada faz mais de 35 anos, foi comprada faz mais de 35 anos, mas já eram sócios a mais de 40 de outras empresas do mesmo setor. e eles me falaram desse projeto. Eu conhecia esses modelos empresariais, onde temos milhões e milhões e dezenas de milhões de dólares aí à disposição, onde temos gastos fixos de 100 mil dólares, onde temos alguns riscos de milhões de dólares mensais, e com investimentos milionários e uns problemas de milhões de dólares. E esse era o mundo empresarial, onde eu tinha nascido e crescido. Grandes empresas tradicionais, grandes indústrias. Quando vem alguém e me diz que acha complicado o negócio ou que tem dificuldades com o negócio, me dá vontade de rir, assim como vocês fizeram agora. Porque isso é não entender realmente os problemas do mundo empresarial. Problemas como eu, no ano de 2010, quando comecei o negócio, a nossa empresa estava perdendo 4 milhões de dólares. A gente devia para os bancos. Mas a empresa é tão grande que, de qualquer forma, o meu futuro financeiro estava garantido. É uma dívida mais ou menos grande. Mas a empresa é muito maior. Estávamos, havia oito anos perdendo dinheiro. Estávamos aguentando. Sabíamos que, se aguentássemos, colheríamos os frutos. Mas, muitas vezes, você entra no negócio e três bobões te dizem não e você se frustra. Oito anos, nos quais perdemos mais de quatro milhões de dólares. E, naquele momento, me apresentaram a esse negócio. Eu não conhecia, nem entendia nada disso. Não me via fazendo isso. Eu não tinha tempo para fazer, nem tampouco tinha necessidade. Mas, nesse primeiro dia, o Sérgio Castro me mostra quanto dinheiro poderia ganhar como diamante. E, nesse momento, ele me explica e me mostra a visão de que eu poderia construir um sistema que funcionasse para mim a médio prazo, que não dependia de que eu trabalhasse. e ele me disse em dois a cinco anos você pode chegar a diamante e isso te dá tanto em dinheiro. Um valor superior ao de 99% da população colombiana. Mas, só tem que ter garra. Um investimento ínfimo, insignificante, baixíssimo, de 1.200 pontos, naquela época, que era 9% pessoal. e alguns acham engraçado, mas eu falo com toda franqueza. Que negócio sério você pode abrir com 1.200 pontos. Não dá pra montar nenhum carrinho de pipoca. Não dá nem pra isso. Eu começo no negócio. O meu primeiro patrocinado foi Juan Fernando Koch, meu primo. o filho do sócio do meu pai. Que hoje é diamante e que tem a visão igual a minha de ir atrás de grandes metas. E juntos temos certeza, certeza, que com este negócio vamos ser parceiros a vida toda. Vamos criar um império de distribuição como o que os nossos pais criaram na agroindústria. E vamos ser parceiros até que a morte nos separe. E faz um ano que estávamos plantando em uma nova fazenda de 100 hectares. Para que entendam, um hectare são 10 mil metros quadrados. Multiplique por 100. Plantio da nova fazenda, a plegária. A lei do processo e do sucesso não tem atalho. Requer visão, capacitação, consistência, método, trabalho duro e focado e perseverar até obter os frutos esperados que sempre podem ser melhores. Isso aplicado ao negócio ou aplicado à indústria bananeira é igual em qualquer empresa. São princípios comerciais aplicáveis ao mundo do negócio onde você quiser ter sucesso. e naquele momento eu comecei a desenvolver o negócio com uma visão muito diferente da média das pessoas porque a média das pessoas está presa a crenças limitadoras, a crenças de escassez, a crenças de pobreza. E por isso o sistema educativo é a chave para crescer nesse negócio porque o sistema educativo é o que vai abrir a sua mente e fazer você pensar como pensamos nós, os empresários. Sempre soube que ser um empregado, um profissional nunca me levaria a criar riqueza. Por isso não era minha prioridade. Temos muitos funcionários com muitos diplomas de quem gostamos muito. mas também não era minha prioridade me encher de diplomas se não fosse por alguma coisa que me apaixonasse. Sabia com certeza que quanto mais dinheiro ganhasse e construísse uma grande empresa, então mais simples e fácil a minha vida seria porque eu tinha visto isso na minha família. via com clareza a felicidade, tranquilidade e liberdade que nos dá ter dinheiro em abundância. E sabia que os ricos sim, somos bons, honestos e honrados porque tinha crescido numa família assim. elimine essas crenças e afaste-se de todos os que têm pensamentos negativos de escassez e de pobreza porque contaminam a sua mente. e aos 19 anos me contam que havia pessoas que poderiam qualificar no primeiro mês ao nível prata. Eu não sabia o que era isso. Me disseram que era faturar 10 mil pontos, convertar isso para a sua moeda. Me disseram que se eu conseguisse isso eu teria ganhos superiores ao que ganhava um clínico geral na Colômbia. Aos 19 anos com os meus negócios eu já ganhava mais do que os meus professores de medicina. Eu não conhecia nada disso com os meus três pequenos negócios. Eu já ganhava mais do que eles. E me dizem se você se qualificar a prata no primeiro mês você pode obter ganhos maiores que o salário de um clínico geral. E ele me disse que tinha gente em Medellín na Colômbia e no mundo inteiro que tinha conseguido isso no primeiro mês. E eu disse olha sobre isso que você está falando eu não entendo nada. Mas se você diz que tem gente em Medellín na Colômbia que conseguiu em um mês eu também vou conseguir em um mês. Eu estudava medicina e tinha três negócios. Quando comecei a desenvolver esse negócio eu falei com meu pai. Pai entrei nesse negócio. Entrei no negócio que se chama a Emui e meu pai me olhou e me disse que isso não era um negócio sério. Que isso era uma venda de bugigangas por catálogo para as senhoras desocupadas. Que eu estava estudando medicina que era uma profissão séria. Que a gente tinha uma empresa de milhões de dólares. que eu tinha diferentes negócios que ele tinha me ajudado a abrir e que eu não perdesse o meu tempo vendendo bugigangas. E eu disse olha pai o que você sabe sobre isso? Nada mas não acredito nesses negocinhos de catálogo. Eu disse pai eu te amo muito te admiro muito mas você não sabe nada disso então não fale o que não sabe. Ele disse faça o que quiser então e isso é que eu vou fazer pai. quase sempre eu fiz assim. Quando você tem sonhos e tem metas bem sustentadas e bem argumentadas precisa ter um certo nível de teimosia. Porque quando você pensa diferente da média da população quando você não segue o modelo quando você sai do casco do casco que ontem falava da lagosta vão te atacar. Quando você tiver a possibilidade de crescer numa atividade diferente das comuns e embora meu pai fosse um grande empresário era da indústria tradicional não conhecia nada disso e eu começo a construir o negócio meu pai não me apoiava minha mãe também não o meu primeiro parceiro Juan Fernando os pais dele o criticavam mais do que a mim juntava minha mãe e a esposa do meu tio que são melhores amigas e podiam passar a noite toda explicando porque isso não funcionaria mas Juan Fernando e eu já tínhamos escutado 60 áudios que Sérgio Castro me passou no primeiro dia que me patrocinou e eu nesses 60 áudios entendi que tinha gente de todas as idades níveis socioeconômicos e características de lugares diferentes regiões e países que tinham vencido com isso aqui eu havia estudado o projeto e entendia que tínhamos o parceiro número um o respaldo e a trajetória que existia e sabia que se não vencesse a culpa seria só minha e que quem estava enganado eram eles mas a única forma de calar a boca deles era com resultados em algumas ocasiões a sua família e as pessoas que você ama vão te atacar querendo te proteger porque meus pais não faziam por mal eles não entendiam nada disso as pessoas falam disso com a certeza que vem da ignorância e por isso meus pais me atacavam querendo me proteger e por isso a sua família de repente te ataca mas você simplesmente responde com papo furado barato dias meses e anos e não demonstra resultados e aos 19 anos na Colômbia inteira no ano de 2010 não tinha um único jovem de 18 a 30 anos no nível prata ou acima todos eram pessoas com mais de 30 anos e eu começo a encontrar um nicho de mercado muito interessante um nicho de mercado de jovens universitários e começo a falar com todos os meus colegas do colégio do qual fui expulso e também onde me formei com todos os meus professores com todos os meus colegas da universidade com todos os meus amigos tenho que confessar uma coisa todos me conheciam como o filho de um grande empresário e como um jovem empreendedor e o povo com quem eu falava dizia se Koch está fazendo isso então deve ser verdade você vai dizer claro com razão esse pirralho cresceu mas eu quero que você veja de outra perspectiva o meu conforto era um colchão de muitos milhões de dólares dezenas de milhões de dólares era o meu conforto meu futuro financeiro estava garantido e mesmo assim eu me dispus a pagar o preço eu não sei qual é o seu conforto possivelmente os seus filhos os seus pais ou a sua família estejam passando por necessidade e você diz ah eu estou confortável zona de conforto eu sim estava num conforto absoluto e mesmo assim me dispus a pagar o preço acho que para mim foi muito mais difícil sair de todas as comunidades